Muita gente me conta que fica mal ou fica para baixo quando erra muitas questões nas provas ou em listas. Hoje eu quero te dar uma outra ideia. Que tal você pensar em questões, listas ou provas como fases de um videogame? Quando você está jogando videogame, o que acontece? Você erra e morre. E não tem problema. Então você sabe que você vai jogar de novo e você vai aprender e você vai passar de fase. É só questão de continuar, mesmo que às vezes sejam umas 100 vezes. Mas você sabe que não tem problema, você não leva para o lado pessoal. Você sabe que se você morrer, você vai lá e vai aprender de novo. Vai descobrir os atalhos, vai descobrir como passar aquela fase. Nem que você precise perguntar para o seu primo que é mais novo. E assim você vai conseguir passar a fase. E não tem problema. Então você sabe que não é habilidade pessoal. Que isso você adquire treinando várias vezes, morrendo e aprendendo de novo. Então essa que é a beleza do videogame. E a mesma coisa você pode fazer nesse estudo de provas, de listas. Você pode pensar, eu estou errando, o que eu preciso aprender aqui? E aprender isso. E às vezes você esquece e depois você precisa aprender de novo, você precisa relembrar. E vai ser a mesma coisa que o videogame. A diferença é que você não leva para o lado pessoal. E essa é a ideia aqui. Então só se preocupe em aprender. Se preocupe no que falta para passar de fase. Para chegar lá na última fase do chefão. E acabar. E aprender tudo o que precisa. E outra diferença é que os estudos não venciam tanto quanto videogames. E essa é uma pena. Porque seria muito legal se fosse do mesmo jeito. Então agora eu quero que a gente combine que toda vez que você for fazer uma lista, uma prova, você não leve para o lado pessoal. Ah, um simulado também. Você não leve para o lado pessoal se errar assuntos que você já viu. Se errar coisas que isso move as questões fáceis. Não leve. Então tudo que você errar, pense o que eu posso aprender daqui para não errar de novo, certo? Para quando vier a mesma fase você já acertar de primeira lá na prova que vai ser o seu videogamezão. Então essa é a ideia. Sempre que errar, pensar, se perguntar o que você errou, como você poderia não ter errado isso. Ou o que falta aprender para conseguir passar essa fase. E sem levar nada para o lado pessoal. E assim, eu lembro que eu tinha muito medo de entrevista de emprego. Era um negócio assim que soava frio. E várias vezes eu deixei de fazer estágios. Ou fazer mesmo entrevistas de emprego e empresas em São Paulo, que uma época eu queria ir aí. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo da entrevista. Eu tinha medo de dinâmica de grupo. Eu tinha medo de falar com essas pessoas. E depois eu vi, nossa, que besteira. Deveria ter encanado como um videogame. Ido lá errado. E falado besteira. E aprendido. E depois tentado de novo. Uma hora daria certo. Então, é bem essa ideia de não levar para o lado pessoal. Errar. Deixar errar. Deixar que esses erros aconteçam. E você aprenda com eles. E para você passar para a próxima fase muito melhor. Muito mais forte. Muito mais habilidoso. Habilidosa. E essa é a ideia de ver essa preparação toda. Isso que você está vivendo. Todos esses desafios. Como um videogame. Que a ideia vai ser passar de fase. Eu adorava jogar o Mario Bros. E o pobrezinho do Mario e do Yoshi morreram tantas vezes na minha mão. Que vocês não têm ideia. Mas finalmente eu consegui chegar na última fase. E ganhar do chefão. E foi muito bom. E é muito legal. Então, essa é a ideia aqui. Superar todas essas fases que não dão certo. Então, aprender. Ter a habilidade necessária. Para ir para a próxima fase. Para aprender as próximas questões. Os próximos assuntos. E acabar o jogo do videogame. Eu acho que não dá. Porque a vida não é um videogame. Mas vamos só usar essa mentalidade do videogame. Na vida em geral. E é isso que eu quero que vocês façam. Então, me conta nos comentários. O que você achou dessa ideia. Se você já estava fazendo isso de alguma forma ou de outra. E é isso. Me conta. Eu quero muito saber. Por hoje é isso. E continuem indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. E a gente se vê no próximo vídeo.